Chega mais pra cá, vem mais pra cá, se a gente me desce. Mano, deixa a roda. Venha mais pra cá, venha mais pra cá. Mano, eu não tenho como proibir vocês de conversar, mas se for a conversar, só dispersa da roda, por favor, porque ele tá atrapalhando. É mineiro contra Penadinho. Penadinho começa. E quem quer batalhar boa, gris, o quê? Sangue! Bata ele, cachecorra. Tá tão lindo. Aí, a família dele, mas não é bom passar mais pros MC, né? Uou, 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 uou. Muito bom esse gait, viu? Cima que é improvisada, se sabe nem mano, friga verdadeiro. Você não aguenta que o fô é pesado, cê é o mineiro, meu frio é maneiro. Cê sabe né, triga que cê não faz o frio, tá ligado, não é improvisado. Eu tô te passando com fôzinho pesado, cê é o quadrado. Você sabe né, tu tá rimando no improvisado, cê sabe, eu vou ficar, falho Onde você vai, tá ligado, te matando, que eu treinei pra caralho pra chegar até aqui Você não consegue competir, porque você não é miss Primeiramente cê é o arrombado, segundamente você é aladar aqui Aladar aí, moleque, agora, para, escuta e respira Você treinou, para, caralho, eu treino antes de você ter sua vida Você tem que entender da sessão, que o mineiro já vem muito pesado Meu flow é quadrado, meu flow é redondo, depende da onde, do que cê tem olhado Cê consegue ver que é ponto de vista, ponto de vista muda Eu venho aqui e te dar uma aula pra esse moleque, freestyle alto ajuda Cê consegue se ajudar, consegue perceber que indiferente do beat O que importa é alma e o que você tem a dizer e não tem dito nada Pra poder me xingar, viu como que eu consigo freestyle sem nenhum palavrão falar Aê família, barulho para este primeiro round Se vocês dobram assim, mas sejam justos, por quem começou o barulho para a penadinha Bate para Mineiro Mineiro Fazer o mineiro pela plateia Jurado, 3, 2, 1 Mineiro, 1 a 0 E quem terminou? Começa! Nato está perdido e fechou, mata ele Mas aí eles vão sentar um beijo E você não beijo Que queim, vamos passar energia, cara aí UU, 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 UU Vai, Senhor. Vou citar. Vou citar. Vai, Senhor. Pode far, pai, amor, nada. Vai, Senhor, o que você quer beber? Sangue. Não pode far, não é nada, mas não é igual a renda da parte doce. Não pode falar nada. Ai, Senhor, a gente morre aqui. Assim, ó. Se o flow tá legal, tenho que concordar Diferença de flow que eu consigo trazer E se eu não trouxer um flow e começar a cantar Mesmo assim, informação eu consegui trazer Joga nas costas a bagagem que consegue carregar Veja tudo que você consegue suportar Se carrega a própria cruz, você não pode reclamar Se até morreu Jesus, como que eu vou me salvar? Você não consegue entender o que é para ser O rap veio aqui pra salvar eu e você Diferente pra entender, na batalha eu e você Um de nós dois só que somente vai sobreviver Como ele vai se salvar? Você sabe rimar na corte, você não se salva hoje Que eu sou a própria morte Você sabe, né, turdão? Você quer falar que seu flow é redondo? Aqui você é mombó Na moral, o seu pulso é redondo Porque olhando pra sua cara você tá chapadão de escorra Você sabe, né, turdão? Arrimar não demora Treina antes de viver se fuder treino na escola Você sabe, entendeu? Prestar ali não se hit Te mato na batida, matando até o beat Até o beat travou, mas aqui eu encaixo Sabe por que né, mano? Você não passa de um capacho Aqui você é o merda, você sabe, de repente Fica... Paulo, suco! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todo chucro O que é isso que é a palavra? É mesmo violento? Tá bom Vai, família, barulho para este segundo round O que é isso? Seja o Júlio Por que começou? Barulho para Mineiro O que é isso? Barulho para Penadinho Júlio Aplausos Obrigado.